Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai fazer um vídeo que eu acho que é o vídeo mais esperado do dia. Também acho, tá? Concorda? Concordo. Esse vídeo, galera, acho que vai ser um dos vídeos mais gostosos de todos do meu canal. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu trago mais e com outras coisas pra vocês, entendeu? Não vou fazer muito suspense porque eles já viram. É, tem o título. Vocês já viram. Então, o vídeo de hoje é quem comer mais ovo de Páscoa em um minuto ganha mil reais. Gente, mil reais? Se você comer ovo de Páscoa, mil reais. Que delícia. E é o que você vê. Eu, se eu ganhar, você vai ter que me dar mil reais. É verdade. Então, tipo assim, se eu comer o ovo rápido e ganhar mil reais, eu posso comprar vários ovos depois com mil reais. É verdade. Eu vou ter que comer muito rápido. É, enfim, mil reais não é só pra comprar ovo. Dá pra comprar muitas outras coisas. Várias coisas. Detalhe que a gente acabou de almoçar, né? Então a gente não tá... Pior é isso. Com fome. A gente acabou de almoçar, galera. Mas tudo bem. A minha namorada tá dormindo aqui em casa já tem uns três dias. Entendeu? Tá morando aqui agora. Tá morando. Mentira, gente. Já não tá morando aqui não. Ela só tá dormindo aqui mesmo. Eu tô com essa blusa já tem uns dois dias. A mesma blusa. Tomou baixinho, só que eu pus a mesma blusa. Enfim. Tomara que ninguém... Se bem que eles vão perceber, né? Porque eu acabei de falar. Mas tudo bem. Vamos começar esse vídeo aqui. Hoje é o seguinte, amor. Eu trouxe... Eu comprei vários ovos de Páscoa pra gente fazer esse vídeo. Entendeu? Mais de um pra cada, lógico. Porque vai que você acaba o seu primeiro e aí já quer pegar o outro. Você já pode. Se você comer mais que eu, você vence o jogo. Fechou. Pode ser? Eu já sei que eu vou ganhar. Entendeu? Mentira. Mentira. Tô muito cheia. Comi demais. Enfim, galera. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí embaixo. Se tiver aparecendo aí o botãozinho vermelho escrito inscreva-se, é porque você ainda não tá inscrito. Então, se inscreve no canal pra você não perder nada do que eu posto aqui. Me segue no Instagram também, pra você ficar por dentro de tudo que acontece na minha vida e na nossa vida em conjunto. Entendeu? Então se inscreve aí, tá aparecendo aí embaixo pra vocês. Vamos começar esse vídeo então, amor? Vamos. Ó, então vamos lá. Enfim, pegamos o nosso primeiro ovo. Ele é preto. Não vou ficar mostrando marca, tá? Da galera dos ovos. Mas, esse é o nosso primeiro ovo. Vamos abrir já, amor? Vamos. Pra já preparar? Ai, galera. Sabe o que é triste? Que a gente vai ter que comer esse ovo sem deliciar. É verdade. Sem curtir o sabor. A gente vai ter que simplesmente comer esse ovo da maneira mais rápida possível. Eu que caso, no caso, não tenho fome comendo. Acho que a melhor parte é abrir. É essa parte aqui, ó. É essa parte aqui, ó. Obrigada. É lindo. Ó. Ó. Gente. Essa é a melhor parte. Não. E eu amo o negócio que vem dentro do ovo. Vou mostrar pra vocês. Uai, o copinho? É. Eu sou apaixonada. Você já percebeu que ele tem um furinho embaixo? Eu não entendo por quê. Tipo assim, tem um furinho. É verdade. Eu acho que é tipo assim, vocês estão achando que vocês vão ganhar um copo de graça pra você poder tomar suas coisas? Não. Vou colocar um furo embaixo dele só pra você não poder colocar nada. Enfim, abre o seu logo aí, amor. Pra gente começar esse vídeo. Vamos tirar aqui então agora esse barulho chato de plástico. E esse é o nosso ovo. Cadê seu copinho? Guarda ele aqui do lado, meu bem. Mas não precisa de copinho. Você não vai comer copinho. Você vai comer só o ovo. Que bonitinho. Enfim, vamos abrir. Ai, que delícia, velho. Imagina. Ai, essa é a melhor parte, velho. É abrir o ovo. Ó. Ó. Olha isso aqui. Tem alguma coisa bem? Será? Deixa eu ver. Tem. Os bombonzinhos. Mas vamos deixar ele pra depois. Vou deixar os bombonzinhos aqui pra depois. O negócio aqui é comer só o ovo por enquanto. Não come ainda. Olha isso aqui. Não. Tá um cheiro. Tá um cheiro. Deve tá um gosto muito bom. Não só cheiro. Ele deve tá todo bom. Tá preparada, amor? Calma. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos colocar esse aqui pra lá. Vamos colocar já na mesa de dentro. Porque a mesa tá muito limpa. A gente limpou. A gente limpou totalmente todo o lugar que a gente tá gravando pra tudo ficar muito limpo. Tá preparada? Estou. Então vamos lá. Eu vou deixar você ir primeiro. Tá? Você vai primeiro e depois vai ser eu. A gente vai cronometrar quanto tempo. Inclusive, cadê meu celular? Aqui ó. Tá aqui. Eu vou colocar aqui ó. Não sei se tá dando pra ver. Um minuto. Que é o tempo que você vai ter pra comer o seu ovo. Só que se você acabar esse ovo rápido, pode ficar tranquila. Tem outro. Que tem vários ovos aqui pra você ainda, tá? Pode ficar tranquila que tem muito ovo aqui. Se você acabar, você pode pegar outro. E quanto mais ovo você comer, mais chances você tem de ganhar. Fechou? Fechou. É como se fosse um sorteio de Instagram. Quanto mais você comer, mais chances você tem de ganhar. Então vamos lá. Preparada? Preparada. Então ó, 3, 2, 1, valendo. Valendo. Ó, já tá contando o tempo ideal. Não, é muito bom. Tá gostoso? Uhum. Ele tem pedaço crocante nele? Claro. Ai, que delícia. Já parou? Calma. Olha lá, ó, já foi, já foi, falta 45 segundos. É perigoso, eu não sei. 40 segundos. Vamos lá. Nossa, o Deus do céu. Não sabia que você comia desse jeito, não. Meu Deus, tá devorando o ovo, tipo assim. Ué, eu tenho que comer rápido. Você tem 30 segundos. É mil reais. Ó, tá acabando. 20 segundos. Conta, amor, você comeu nem metade ainda. Meu Deus do céu. Você não vai nem chegar no outro ovo. Calma. Calma. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, já era. 3, 2, 1, acabou. Até tocou o alarme aqui, ó. Então, amor, é o seguinte, deixa aqui agora o que sobrou. Não, deixa aqui fora, meu bem, pra gente poder ver, entendeu? Todo mundo tem que ver o que sobrou do cio. Galera, aqui, ó. Isso foi o que sobrou do ovo dela. Meu filho do ano não comeu quase nada. Mas tudo bem. Agora é a minha vez. Vamos lá. É muito difícil, tá? Sério? Uhum. Ó, então, aqui já tá marcado um minuto. Toma, você vai segurar porque você vai colocar pra contar já. Demorou? Demorou. Então, vambora, amor. Preparada? Preparada. Eu que tenho que estar preparado no caso, né? É. Tá, eu tô preparada. Vamos lá, eu vou ganhar. Nu. 1, 2, 3 e... Vai! Meu Deus! Eu tô chocada. Não, agora eu tenho que machigar. Esse é o problema. Você põe muito tanto na boca, só que você tem que machigar. 41. Não, não. É muito difícil. Eu falei, parece que a língua trava. Eu consegui comer isso aqui também. Ih, 28. O que é isso? É. Ok, eu vou ganhar. É porque... Não vale isso. Seja um ovo inteiro na boca. Nem. Ah, perdi. 1, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, eu comi mesmo. Ô, vocês viram? A outra metade foi toda... Não tá aguentando que machigar, não. Beleza, galera. Acabei de machigar. Olha, é impossível. É impossível comer esse ovo todo em 1 minuto. Não dá. Não sei se vocês aí em casa vão conseguir. Se conseguir, me manda lá no meu Instagram, porque é impossível, velho. Eu comi metade, entendeu? E eu nem consegui engolir a tempo. Mas... Botei na boca. Comi. Comi. E é só com 1 minuto, tá? Não vale fazer com mais, não. 1 minuto. É, galera. Enfim, eu tô querendo agora trazer uma parte 2 desse vídeo, só que agora é mais interessante. Tô querendo trazer com mais tempo e muito mais comida, entendeu? Não ovo de Páscoa, com outra coisa. Como vocês quiserem. Pode comentar aí. Vou trazer com muito mais coisa e mais tempo. Ou seja, a gente vai ter que devorar. Vai ter que comer muito. Devorar. Eu já perdi. Mas foi só porque eu já gostei. Ô, meu, eu tô cheio também. Eu amassei junto com você. Você come muito. Pois é, esse que é o negócio. Eu comi demais. Falei errado. Enfim, galera. Sobrou ovo aqui. Sobrou bastante ovo aqui do lado também. Tô pensando em fazer outros vídeos pra vocês com esses ovos. Então, entra no canal e se inscreve. E já deixa o like nesse vídeo pra mim, demorou? Se vocês querem ver mais vídeos como esse também, comenta aí embaixo. Eu já tenho uma ideia em mente. E se vocês deixarem bastante like, eu trago a parte 2 desse vídeo pra vocês. Muito mais legal, com mais tempo e muito mais comida. Demorou? É. A melhor parte de todas é que agora você vai ter que me pagar mil reais. Porque eu ganhei. Essa parte mais triste. Em um minuto eu comi mais ovo de Páscoa, entendeu? Esse era o desafio, galera. Então, tá aí o desafio. O desafio foi cumprido. O próximo vai ser muito melhor e vai valer mais dinheiro. Mas esse... Bom, gente, a maior tristeza é esse aqui. Eu não acho. Eu acho bem bom. Inclusive, eu vou fazer um bom uso dele pra você, tá bom? Mil reais. É isso, galera. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. É nóis. Um beijo. Amo vocês. Amo vocês.